No ano de 1997, uma arqueóloga da Universidade da Califórnia, chamada Rowley Mose, participou de uma expedição para estudar um grande sistema de cavernas em Belize, conhecido como Chequen Ha. Quando a equipe começou a explorar um estranho complexo de câmaras que chegavam a mais de 5 quilômetros dentro da terra, acabaram encontrando milhares de oferendas destinadas aos antigos deuses. Também acharam restos de esqueletos humanos, ferramentas e objetos em cerâmica e alguns feitos de pedra obsidiana. No entanto, se tratava de uma exploração incomum, já que quanto mais os exploradores desciam, mais concluíam que a caverna não tinha fim. Então, onde chegariam? No Popovu, o antigo mito da criação dos Maias é descrito o mesmo tipo de caverna, o que imediatamente levou muitos a crerem que os arqueólogos descobriram a entrada para Xibalbá, o submundo, o mundo subterrâneo, o limiar da vida após a morte. Xibalbá é a versão maia sobre o que conhecemos como o inferno, onde é governado por reis deste submundo. As lendas maias nos contam sobre humanoides com cabeça de réptil e reis com a cabeça semelhante a de uma iguana. O deus da chuva se chama Chak e sua cabeça é de um pássaro misturado com réptil. Curiosamente, o tema inframundo é encontrado de maneira farta nas mais diversas e antigas civilizações, isto é, histórias de seres que governam as regiões mais baixas e frequentemente são retratados como humanoides reptilianos. No entanto, seriam meros folclores ou existe alguma evidência científica desses locais habitáveis abaixo da terra? Isso nos leva à antiga teoria da terra oca, um tema que fascina muitos arqueólogos até nos dias de hoje. Várias figuras históricas trataram sobre essa teoria, como por exemplo o famoso Isaac Newton. Se a terra fosse de um material sólido, essas forças não teriam efeito algum em sua forma. Mas nosso planeta tem um interior fundido com placas tectônicas em sua crosta fina que podem se mover e portanto não é sólida. A terra é viscosa. Isso significa que esses grandes espaços subterrâneos, incluindo até as partes mais baixas, poderiam algum dia terem sido habitados. E são vários os cientistas que afirmam que quando o planeta evolui, ele se desenvolve através de seu centro que seria oco. Para você ter uma ideia da importância desse assunto, basta lembrarmos do episódio em que a NASA decidiu lançar o míssel contra a Lua. Após o anúncio, os geólogos de todo o mundo quiseram registrar as vibrações que foram emanadas da Lua, porque com esses dados eles poderiam entender mais sobre sua estrutura interna. No entanto, se a terra é oca ou se essa ideia nasce por causa das cavernas gigantescas, algumas talvez do tamanho de continentes inteiros, não podemos afirmar com 100% de certeza. A certeza que existe é que as antigas civilizações contavam histórias exatamente sobre a terra oca. Curiosamente, e coincidentemente, essas bases estão em locais que parecem possuir grandes aberturas no fundo da terra. Então a pergunta é, que diabos seria isso? Graças aos avanços tecnológicos, hoje podemos ter mais informações por causa dos dados de penetração. Esses dados nos mostram cavernas profundas, algumas com mais de um quilômetro de profundidade. Porém, quando observamos onde se localizam alguns túneis militares, ficamos mais intrigados. Esses túneis estão sobrepostos às cavernas, isto é, parece que os militares sabiam a localização dessas cavernas antigas há muito tempo e desta forma aproveitaram sua estrutura e incorporaram sua própria rede de bases. No entanto, o mais fascinante desse tema é porque quando estudamos as antigas histórias sobre a criação do mundo, encontramos diferenças entre os povos, porém existe um fator comum em praticamente todos os povos antigos. E encontramos exatamente histórias com a ideia de que a terra seja oca, composta de mundos subterrâneos ou podemos chamar de submundo. Mais comum ainda é que nossos ancestrais vieram exatamente desses lugares. Por exemplo, no calendário maia temos a representação dos quatro mundos anteriores. Para os maias estamos do quinto mundo, que é representado pelo círculo e pela imagem que nos olha fixamente. Esses quatro mundos anteriores foram destruídos, um foi destruído pelo vento, outro pelo fogo e o terceiro pelo gelo. Quando as calotas de gelo derreteram, houve uma grande inundação destruindo o quarto mundo. Essa é a história do dilúvio maia, porém é um dos temas mais comuns já que encontramos dilúvios em todas as civilizações do passado e evidentemente está muito presente nas tradições indígenas. Então a questão é, tudo isso são apenas mitologias ou existem vínculos físicos que podem nos ajudar a entender o nosso mundo real? Se existirem vínculos com o mundo físico, talvez eles possam ser encontrados em nossa genética e quem sabe com isso conseguiremos explicar como os humanos sobreviveram ao cataclismo. Por outro lado, de uma forma ou de outra, todas as espécies tendem a transcender, cedo ou tarde, não há razão para dizer que a evolução não aconteça, uma vez que a evolução é um processo em desenvolvimento. E isso nos leva a seguinte pergunta, podemos nos tornar algo muito diferente do que somos? A resposta é sim, com tempo suficiente, vivenciando e aprendendo com as situações diferentes. Desta forma nos adaptamos a estas novas situações. E não está sendo assim com a covid-19 ou capiroto 19? O ser humano às duras penas segue se adaptando. No entanto, como o tema é mundo subterrâneo, a pergunta é outra. Será que isso incluiria nos refugiarmos no interior da terra, assim como aconteceu com os famosos gigantes do passado? Assim como na bíblia cristã, vários são os documentos antigos onde temos a ideia dos gigantes ou de homens enormes, os grandes heróis. Certamente após o dilúvio dos grandes cataclismos, como aquele que afundou a Atlântida, podemos especular. Será que pode ter existido uma civilização na qual se separou e se refugiou dentro do planeta? Talvez nesses túneis e cavernas e assim conseguiram sobreviver à devastação do último cataclismo? Se tiveram seres gigantes, com muita certeza também existiram seres como nós, seres humanos, que se esconderam dentro dessas cavernas. Na visão mais espiritualista, acredita-se que os maias não morreram, mas passaram para um plano mais profundo do qual emergiram inicialmente, isto é, voltar a sua origem divina, se tornando deuses. Mais interessante é que existem lendas de pessoas que deixaram o mar e povoaram a terra, o que explicaria o mito de Atlântida, onde nossa origem seria de planos mais profundos, representado como um plano mais profundo da existência humana. A mesma ideia aparece nas investigações de Anton Parks, que aponta que o mundo subterrâneo está vinculado à criação. E nos textos antigos, gnósticos, sumérios e até egípcios, o abismo está sempre relacionado ao processo de criação. Se consultarmos as histórias mesopotâmicas, encontraremos deuses que do céu vieram e basicamente usaram da bioengenharia. Eles transformaram a forma humana que já existia em uma criação moderna, porém, essa engenharia não estaria presente apenas no céu ou na terra, mas também se fez presente nos domínios subaquáticos. Isso significa que existe uma chance de uma vez ter havido um reino subaquático ou um reino subterrâneo no qual realizaram essas atividades. E não necessariamente os deuses vieram apenas dos céus, mas também vieram do mar, ou devemos apagar o deus Oanes dos documentos mais antigos do planeta. Isto é, os deuses possuíam domínios diferentes e interagiam uns com os outros. E claro, conforme vários documentos antigos, eram seres gigantes. De fato, quanto mais olhamos para a história, mais nos deparamos com a ideia dos gigantes, assim como os gigantes que se moviam dentro da terra. Segundo o conhecido Koreigood, o interior do planeta é uma espécie de favo de mel, cheio de cavernas onde existem grupos que vivem lá. Esses grupos deixaram a superfície milenos para nunca mais voltar, porém algo mudou. Os portões do inferno se abrirão, os anjos caídos ou alienígenas aprisionados anteriormente serão libertos, fazendo com que esses grupos, que ele chama de raça pré-adâmica, retornem à superfície a fim de libertar nosso planeta. Os mundos internos também encontraremos com os índios Makushi da selva amazônica. Uma tribo que praticamente não tinha contato com o mundo exterior até meados do século 18. Em sua mitologia, se descreve seres idênticos aos habitantes do centro da terra. Na tradição ancestral dos Makushi, eles foram os guardiões dos portões de entrada para o mundo subterrâneo. Contam que seriam 15 dias de viagem e à medida que se aproximavam, as tochas com fogo não eram mais necessárias. As cavernas passam a ser iluminadas por bolas de luz até seu destino final. Lá se encontrariam com homens muito altos que mediam entre 3 a 4 metros de altura. Neste mundo, os alimentos eram cultivados se valendo da energia de 4 grandes discos de luz, tão fortes quanto nosso sol e por isso não poderia ser olhado de frente. Maçãs do tamanho da cabeça de um homem e uvas do tamanho de um punho humano. Curiosamente, esses detalhes vieram de uma cultura sem acesso a bibliotecas, televisão, satélites ou internet. Então, devemos nos perguntar, como poderiam inventar histórias tão idênticas às outras culturas do mundo, já que não tinham contato nem com os Maias, Aztecas, Egípcios ou qualquer outra civilização. Claro, conforme está registrado nos nossos livros escolares. Talvez haja alguma verdade nessas histórias mesmo que a Terra Oca se trata de cavernas enormes e vazias, porém, eu preciso dizer que existem pessoas nas quais acreditam que até hoje elas sejam habitadas por uma espécie de alienígena, ou melhor, intraterrenos. Se por alguns minutos considerarmos essa ideia, essa espécie estaria relacionada aos deuses sumérios? Ou será que esses seres gigantes seriam os mesmos sete sábios descritos nos antigos textos mesopotâmicos? E mais, é possível que esses seres antigos, esses deuses salvaram a humanidade após o cataclismo? Por fim, também existe uma outra crença. Para algumas pessoas as entradas para o mundo subterrâneo são portais, uma espécie de caminho para o reino espiritual e nada tem a ver com a realidade física. Tudo isso seriam, na verdade, alegorias para retratar no que esses povos acreditaram do ponto de vista espiritual. Um domínio paradoxal, mais perto do espírito e da natureza, já que a terra é vista como mãe, um tipo de deusa que nos alimenta. Será possível que em algum momento fomos criados ou recriados na superfície? Ou essas lendas são apenas metáforas que nos dão pistas para desvendarmos os grandes segredos do planeta e da existência humana? Me diga aí nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Até o próximo vídeo. Um abraço.